Música Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Március Machado determinando que deve ser dada preferência para a massa asfáltica adicionada com borracha de pneus inservíveis também conhecida como asfalto borracha ou asfalto ecológico quando for realizada a pavimentação asfáltica ou a conservação das estradas do estado e das vias municipais Conforme a proposta, que agora segue para sanção do governador o uso de asfalto adicionado com borracha de reciclagem de pneus deve ser feito nas situações recomendadas pela área técnica O parlamentar defendeu a iniciativa Esse projeto de lei vem ao encontro de um mundo mais sustentável Uma grande problemática está relacionada aos pneus Um pneu dura aproximadamente 500 anos Se Pedro Alves Cabral tivesse vindo ao Brasil na sua descoberta e entregue um pneu para um índio até hoje esse pneu estava no meio ambiente Então, como que a gente pode trabalhar? Existe uma técnica que é chamada asfalto ecológico que caiu a patente em 1940 nos Estados Unidos e hoje é possível aplicar essa nova tecnologia ou uma tecnologia antiga mas pouco usada em Santa Catarina e no Brasil que é a adição de pneu na massa asfáltica Eu... 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 Obrigado.